Já perdeu duas rankers de hoje e ainda não se inscreveu no canal, rapaziada. Se inscreve então que a próxima tu ganha. Tamo junto. Tamo com um caçadinho em chat. Casse-dolas do Zedão. Porra, Shen, Caçadinho, Bar do Caim, mano. Zed não é legal aqui, velho. Pra lane vai ser legal, mas pra depois... Tá, meu time tá bastante dando mágico, dá pra lançar. Não, Caitlyn, não. Cara, eu odeio Caitlyn, brother. Acho bem forte quando o cara sabe usar as traps na moral, mano. Acho muito forte. Sivir. Sivir, Bar do Karma Kaiça. Karma Kaiça é canha, né, mano? Porra, Karma Kaiça. Velha cidade, Juqueira. Stanzinho aqui, Taunt aqui. Pode ser, cara. É a boa, é a boa pro late game, mid late game. Pro late game que eu acho que vai ser melhor o ataque speed, mas tá suave. Time perfeito. Vou invadir na Karuda, mano. Na Karuda. Os caras sabem que eu tô invadindo, mas forra-se. Nice! Nice! E o Aronga? E o Aronga? É a lei... Não, bot lane. Não, o que que é isso? O que que é isso? A gente tava... O que? A gente tava invadindo o Kayin. Vocês viram o Kayin? Tava aqui. Como que vocês tomaram esse gank, mano? Que isso, né? Nossa, tem um porquê da Morgana. Caralho, que Morgana boa. O Bar do vai morrer, chat. O cara tá com 10 de farm na frente de caçadinha. E só por farmar, mesmo. 70. Ai, 70! Se fosse 65, ele tava morto. Se fosse 65, ele tava morto. Eu juro pra vocês, cara. A energia da minha shuriken, pra quem tá perguntando. Ai, agora é 65, chat. Agora. Pega a sua armadura aí, rapaz. Pega a sua armadura aí, que eu tô cheio das espadas. Vai ser Aintu. Cara, eu vou pegar a level 6 já já. O cara não tem flash. Só pra completar. O que é isso? O que é isso, doidão? Nice! Com o gank da Morganinha, ele meio que falou. Ah, a Morgana já apareceu, não vai brotar. Eu vou pra cima. Aí ele esqueceu que eu ia pegar a level 6. Só esqueceu. Cara, a Morgana tá 3 barra 0. Mesmo farm que eu caí e pegou o dragão. Foi tudo isso porque a gente roubou o blue? Ih. Ih. Nice, 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 nice. O cara tá brotando ali, ó. Matando o maluco. Nossa, Shen lutou, chat. Tá todo mundo ali, cara. Shen lutou. Muito bom. Isso foi muito bom, velho. A gente armou 4 pessoas aqui. Usaram coisa pra cacete. Casinho vai morrer, mano. R é o ataque E. Não tem como desviar. Morreu. Só pra garantir, né, mano. Ah, morreu. Não tem arauto. Ok, ok, ok. Boa play, boa play. Me libertar vai dar bom, mano. Não vai fazer nada, eu acho. Não vai fazer nada. Bardo. Bardo de guardião, chat. Bardo de guardião foi o que salvou o maluco pra quem tá se perguntando. Bardo de guardião. Morreu, amigual. O que que eu posso fazer? Não posso fazer legítimo nada, cara. Só vou dar R nele, mano. Vamos ver o que ele faz. Bardo. Morreu. Acredito. Eu não quis dar o Ignite, chat. Eu não quis dar o Ignite. Ele upou! Ele upou! Não ia precisar do Ignite pra matar, mano. Mas ele upou. Aí precisou. Fora-se. Eu vou me matar aqui e vou pegar essa flor. Meu Deus, não pegou. Cara, vai tomar no... Papo reto. Ah, mano. Tô troando, chat. Pô, mas e aí? Caim só fica mid? É o quê? É o babás? Cara, tô poupando meu Ignite por causa de quê, cara? Tem bota CDR. Essa porra volta rápido. Porra, vou usar o Ignite pro Fora-se agora. Tá. 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 Me abalou muito. Me abalou muito não pegar o dinheiro dessa torre, velho. Tá tranquilo aí no jogo, velho. Você só tem que pegar esse Caim e matar ele. Tá valendo muito dinheiro. Meu Deus, a Morgana me deu o shield e eu não consegui entrar no bagulho. Meu Deus. Meu Deus. Aquela Ustubarda ia ser muito boa, cara. Aquela Ustubarda ia ser muito boa, mano. Cara, aquela Ustubarda ia ser tudo que eu precisava, mano. Tudo. Tudo. Caralho, o quê? Tá vendo se ia matar na Ust ou não. O cara achou que ia flechar atrás dele. Eu só flecharia se ele não tivesse matado, tá ligado? Você viu porque eu demorei? Pra Brotar e dar auto-ataque? Pra ele não conseguir. Não! Isso daqui. Não! O trolei! É doido flechar ou dá o crônio. Olha esse merda. Ah! Que bobo. Não! Aí! Caralho. 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 Você é muito boa nesse jogo, Caralho. Você é muito boa nesse jogo, Carminha. Papo reto. Caralho. Vocês viram o que a Karma fez? Vocês viram o que a Karma fez? Eu ia morrer na Ust do Caim. Eu tenho quase certeza que eu ia tomar a E-K na Ust do Caim. Só que ela deu flash escudo, mano. Vocês não viram? Vem aí no replay então, cara. A cara salvou a faixa, na minha opinião. Eu morro não, cara. Eu morro não, cara. Ele não tem nada. Eu acho que eu ia tomar o chão. Esse aqui foi um jogo de visão, mano. Foi divisão Diff. Que o Caim morreu e que me deu mil de ouro. Mas, né? O Morganinha lançou aquele Kzinho brabo e pegou, né? Ah, tá bom. Você acha que eu não te Ust, amigão? Ah, eu ia... Deixa eu dar um negocinho nele aqui. Ah, Ust mesmo. Porra, nem fudendo. Cara, nem fudendo, velho. Que ele conseguiu me dar negócio naquilo. Uta, uta, uta. Valeu, Bardão. Valeu. Consegui tacar o Ignite ainda. Oh, bom flash do Shen. Esse papo está vindo caçadinho aqui nas costas, né, mano? Tô sem brew, tô sem brew, tô sem brew. Olha o dano que a gente dá nesse Shen, velho. Puta que pariu, tadinho. Tadinho. Fora que eu vou ter que usar minha sombra pra chegar perto, né, mano? Eu vou testar, eu vou testar. Olha o dano. Level 16, pô. Full play de atração. É só o Vapo. Se for o Caim me mata, mano. 10 segundos. Durante 10 segundos eu tô em posição de perigo. Caim, 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 caim. Nice, caim com palavra, velho. Graças a Deus. Morri, velho. Vai tomar no cu. Ah, o Eclipse! E o X da Karma. Brava demais. Ah, tô meca. O cara achou que eu era bobo. A Juqueira não é bobo, né, bro? Achou que eu ia voltar na sombra. Porque eu ia ficar com medinho. Só matei a calma, titio. E olha lá. Tá, eu acabei trollando. Fá! Eu devia ter kaitado mais, mano. Se a SV não chega, eu não mato o Bardo. Talvez eu mato o Bardo. Eu ia ter mais um round de skill. Não, meu blue tinha acabado. Meu blue tinha acabado. Eu não ia ter um round de skill, não. Era só pra sair. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Porra! Calma aí, titio. Calma aí! Tá, tiraram o Stu Caim. Caim vai morrer. Muito bom. Essa luta é muito boa. Essa luta é muito boa, chat. Essa luta é muito boa. Muito boa essa luta. Matei. Ela pegou aqui? Ele vai dar W em mim e fugir. Mas na hora que ele fizer isso, o Brawl tá aqui e ele vai morrer, mano. Persegue. Ele tá indo pra cima ainda. Morreu. Ai, meu Deus! Era penta! Pera, pera. Escuta o beat. Tem que te reportar, Juqueira. Me reportar, mano. Todo respeito. Mas a Kaisa deu o quadra. E tem kill agora. Ih, caralho. A Kaisa deu o quadra e tá com sete kills. Ela tinha três. Mano, nem pensei no penta. Papo reto. Ali que eu não matei o Bardo, bro. E foi quadra kill pra Kaisa, eu não entendi, não. Papo reto. A Riot me roubou ali. Ai! Me debru. Nice, mano. Eu só fui pra cima dos caras ali, acabei beitando o caçadinho e o Shen. GG. Esse jogo já era nosso, na real. Tipo assim... É, foi jungle div. Porque mesmo eu ganhando do caçadinho em early game, e a Morgana invadindo o Kayn com a minha presença, a gente roubando o blue dele e fudendo ele em early game, foi a visão da Morgana em perceber que a matchup era minha e invadir o cara lá, do que eu ter pressão, tá ligado? Foi mais mérito da Morgana do que meu. Entenderam? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.